Então o que ele vai fazer? Vai fazer uma emboscada perfeita, tem um plano perfeito pra isso. A gente vai colocar agora o jet ski na água. Aí o que a gente faz, mano? Como vai ser? Aí, Marcio, você fica ali no mato. Vai querer ir pra quebrar o container e você dá a voz de prisão. Se eles correr e entrar no jet ski, aí eu pego eles de jet ski. Top. Vai, nossa, vai cair, vai. Pode ir, pode ir, vai. Não dá nada não, vai. Vai, vai, não dá nada não, vai, vai, vai. Não dá nada. Quase ele derrubou. Vai quase cair na água. Vamos lá, aquele cantinho, né, Léo? Bora. Aí, top, hein? Qual que é a ideia, então, mano? Eu vou estar aqui, vai chegar jet ski. Eu vou pegar e não dá. Você vai surpreender eles? Vou. Se um tentar fugir, eu já pego. Galera, eu tô vendo eles já, mano. Eles estão chegando, velho. Eu tô com medo, mano. Caralho, tá vindo, mano. Olha aquela lanterninha lá, ó. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Léo, Léo! Olha um jet, Léo! Rapaziada, tá vindo um. Tá vindo alguém de jet. Mano, tá vindo alguém. Isso é um jet ski, mano. Olha lá, ó. Caralho, isso é jet ski mesmo. Olha lá, rapaziada. Mano, olha isso, mano. Eles estão aqui do lado. Sorte que eu tô atrás desse matinho aqui. Olha lá, não consigo ver, mas eles estão mascarados, ó. Cadê? Sumiu. Mentira. Mentira. Olha os caras lá de novo. Olha lá. Tem alguém vindo aqui. Vamos pegar. Vou ficar escondido aqui. Mano do céu. Agora o Renato vai pegar esses caras, velho. Nossa, mano. Quero só ver, pai. Já era pra eles. Eles vão começar a atracar, mano. Eles vão atracar. Caralho, velho. Que medo, mano. Isso aqui é minha frente, velho. Márcio. Cadê? Não tô mirando certo. Oi. Léo. Oi. Tem alguém ali já, né? Chegou, chegou. Eu não consigo ver nada daqui. Não, chegou já. Eu vou aí. Os caras tá ali, ó. Deixou. Nossa, eles não pararam no negocinho lá. Eles tão aqui na frente. Mano, eu queria muito tá com todo mundo aqui pra pegar eles agora. Não tem como eles fugirem, velho. Olha lá, olha lá. Deixou e o... Mano, ele deixou um lá no deck e um tá no jet ski na água, mano. Deixa eu tocar, mano. Eu tô aqui, ó. Mano, eu acho que eles vão me ver. Deixa eu subir aí. Sai daí, sai daí, sai daí. Eles vão me ver. É que daqui eu morro, não dá pra ver daí. Esconde, esconde aqui. Vamos ali, ó. Você vai ter que pegar ele, Marcio? Eu vou pegar. Vai, Marcio. Eu vou ficar aqui na frente. Esconde atrás da árvore, esconde atrás da árvore. Tá. Tá entrando dentro da minha casa, mano. Tá entrando dentro da minha casa. Tô vendo o jet ski daqui, mas... Relaxa, tem que lembrar que eu sou o plano B, velho. Nossa, tá dando frio na barriga, velho. Deixa eu vir, deixa eu vir. Esconde atrás da árvore. Esconde. Olha lá, acendeu a luz. Esconde aqui. Eu vou dar a volta, eu vou dar a volta. Eu vou ficar deitado aqui. Agora que tá escuro, rapaziada, pra descer. Eu vou descer. Eu vou descer pra pegar eles de surpresa. Olha ali. Olha isso ali, rapaziada. Parou! Olha lá, o Marcio deu pra essa abordagem. Parou! Olha a puta! Jogou o bagulho no Marcio. Pega ele, Marcio! Pega ele, Marcio! Não, mano! O Marcio deu vazio de abordagem. Não, 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 não! Volta! Pega ele! Fodeu, mano. Olha o Marcio deu vazio de abordagem. Será que ele vai pegar? Pega ele, mano! Correu, correu! Ah, tá fugindo. Correu! Mano, correu! Marcio, você foi muito longe, Marcio! Rapaziada, você girei que tacaram a coisa em mim? Por onde eu descer essa porra? Já era. Tá fugindo, tá fugindo. Caralho, tá fugindo, mano. Já era, mano. Já era. Parou! Parou! Vou pegar. Vai, para! Renato, correndo atrás dele. Esse aqui, mano, tá nem à frente. Eu não tô chegando nada. Bora, Leo! Bora, Leo! Olha lá! Caralho, acho que o Dennis é forte, mano. Eu tô atrás, galera. Depois o Jesse aqui tá travando. Leo, vamos! Ó, Renato, Renato tá atrás dele, mano. Vamos comigo? Eu tô vendo aqui na câmera noturna, peraí. Meu Deus, cadê o Renato? Vamos lá, vamos lá. Mano, o Renato tá atrás do cara, mano. Vamos lá atrás dele. Oi! Caralho! Oi! O que é que ele tá falhando, mano? Não tô vendo eles. Caralho, velho! Não tô vendo eles! Parou, 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 parou tudo aqui. Parou. Galera, seguinte. Já se passou alguns dias que essa perseguição aconteceu. Eu fiquei perseguindo esse cara do jet ski, que tinha um jet ski mais forte que o meu. Mas a GoPro não pega muita coisa e tal. Pra vocês nem perder o tempo, nem ficar pulando o vídeo, porque a imagem vai ficar tudo escura agora. Eu ia gravar um vídeo a parte, tá ligado? Eu ia gravar um vídeo a mais. Mas eu decidi em fazer uma parada mais completa. Pra você ter noção, hoje é dia 17 de janeiro. Me enviaram isso aqui faz 5 dias. Pra você ter noção. Já faz mais de 7 dias que aconteceu essa perseguição. Já vou dar um spoiler pra vocês. Os caras levou meu jet ski. Eu bobiei uma parada lá. E eu acabei recebendo esse e-mail aqui, galera. Primeiro, que esse e-mail meu aqui é o meu e-mail pessoal, certo? Das minhas coisas, do meu trabalho e tal. Esse e-mail não é aberto ao público. Então, a pessoa que tem esse e-mail é uma pessoa de dentro. Mas um elo que se fecha, que é realmente o Thiago ou o Bruno. E aí, vacilão? Pessoa que era fácil pegar a gente, né? Estamos um passo à frente de você. Por que eles são um passo à frente da gente, mano? Porque esse cara tá do nosso lado. Ele é nosso amigo. Pega nós, mestre do YouTube. Você não consegue não, parceiro. Se você quiser ter o jet de volta, quero 30 mil reais pelo resgate. Sim, galera. Nessa perseguição, eu perdi meu jet. E eu vou explicar pra vocês como que foi. Tá aí a prova de que somos mais fortes. E vamos descobrir o que você tem guardado no container. Dorme não, que a gente tá play. Pode chamar seus amiguinhos, que aqui você não vence, não. Você não imagina o que vem por aí. Tente nos achar. Se quiser seu jet de volta, manda grana, parceiro. Eu nem respondi, porque vocês vão entender. Eu baixei já o vídeo deles aqui, tá ligado? Eu verifiquei pra ver se não tinha vírus e tal. Eu vou assistir esse vídeo junto com vocês. Eu não assisti, juro mesmo. Ah, eles vaginando. Vai jogar o Bófilo do Março, ó. Não grossaram a voz no vídeo. Pode ver que essa bolinha aqui, galera, é uma boia de GoPro mesmo. Então, se ela tá realmente é youtuber. E eu tô achando que essa lanterna é a minha, mano. Essa lanterna é a sua. É nítido que é a tua. Não tem problema. Ó, fechando o elo. Ó, nesse momento, galera, eu tô aqui no cantinho. Lembra disso. Volto no canto. Ó lá, ó. Ó eu lá, ó eu aqui, galera, ó. Tá vendo aqui? Esse sou eu perseguindo de jet. O cara que mandou o e-mail realmente é o cara do contê. Ele mandou o vídeo dele, mano. Ó, eu começo a perseguir, galera. Começo a perseguir. Ó. Lembrando, ó. Só pra dar um pausa aqui. Esse jet ski aqui não é de ninguém da casa. Isso que é o estranho, ó. Ele vai iluminar. Ó, esse jet ski aqui não é o meu Wake Pro, o azul. Não é. Não é meu Wake Pro. Meu Wake Pro tá lá em Porto. Esse aqui é um jet ski prateado. Não é de ninguém da casa. Não é de ninguém da casa. Então esse jet ski é de fora. Pode ser que esse cara que tá aqui, então, pode ser que eu não seja o Thiago. Seja um cara de fora também. Continua assistindo. Caralho, mano. O cara mandou o vídeo inteiro. Ele consegue... A GoPro dele tá melhor que a minha porque ele tava de lanterna, né, mano? Esse cara é garupa. Tá filmando. Ó, você pode ver que os caras estão acelerando. Eu realmente tô perseguindo eles. Eles estavam garupados? É, ele tá em dois anos, gente. Ó, ó o jet como tá acelerando. Ó. Porque eu tô atrás deles, mano. Ó, o cara tá de Jordan, hein, mano? Ó, o cara tá de Jordan. Ah, verdade, mano. Olha lá. Caralho, mano. Ó, esse cara tá muito a milhão. Agora eu quero ver se ele vai lançar onde que ele fugiu. Caralho, mano. Ele falou, o Renato tá atrás de mim de jet ski. É fuga, é fuga. Eu tô realmente atrás deles. Cadê? Aí eu vindo aqui, galera. Ó, tô bem aqui, ó. Ó, no mouse, ó. Ó, eu aqui, ó. Ó, tô bem aqui, ó. Aí eu vindo atrás, ó. Ó, eu vindo, eu vindo. Ó isso, ó eu aqui. Mano, não é mentira. Ó aqui, eu realmente persegui eles, ó. Ó esse barco, ó aqui. Ó lá. Aí, ó. Só que tava muito escuro, mano. Imagina eu perseguir um jet ski no escuro. Muito preguiço andar jet ski de noite, mano. Ó, perseguindo. Mas esse jet é muito mais forte que o meu, mano. Caralho, bagulho. Foi louco aí. Foi louco, eu falei, mano. Tá, foi louco. Ó, ele tá de Jordan, mano, ó. Esse tênis é de quem da casa, hein? Mas tem aí, ó. Uma observação, né? Olha, ele sumiu. Ele sumiu também. O jet deles é muito mais forte que o meu, mano. Cara, eu não tinha visto esse vídeo, velho. Primeira vez, tudo bem. Olha eu vindo, olha eu vindo. Olha eu vindo. Olha eu ali. Essas ondas quase que derrubam eu, galera. Quase que derrubam eu. Eu tô no breu. Lembra que eu tô no breu. Olha eu ali. Tá vendo? Dá pra ver se não é também. O que? Falou aqui? Não vai pegar, não vai ser o otário. Caralho, que ousadia, mano. Nossa, caralho do céu. Que breu, hein, mano? Vamos levar pra trás da gente. Tá vendo? Tá fugindo bem, velho. Olha eu ali, ó. Mano, eu fui perseguindo, mano. Mas tá foda, gente. É muito mais forte que o meu. E você tá lá com a mão enrolada ali, cabo enrolado? Não, total. Ele tava brincando só, mano. Meu, ó. Tá vendo? Silenta. Olha eu aqui, ó. Eu aqui, ó. Chegando, ó. Chegando perto, ó. Chegando perto, ó. Aí meu jet derrapou. É o que, é o que, é o que? Todo lado, todo lado, mano. Mano, isso aqui vai. Caralho, mano. Aí eu lá, tá vendo aí eu lá? Aqui eu vindo, ó. Aí eu vindo, ó. Aí eu vindo, aí eu vindo. E é agora. Olha, eles param, ó. Eles param bem agora, ó. E eu venho, ó. Ótimo. 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 Ótimo o que, irmão? Ótimo o que? Chegando o que, tio? Ibadindo sim. Ibadindo sim. Ibadindo sim. Ibadindo sim, irmão. E aí? Mano, agora daqui, essa hora eu tô discutindo com os caras. Vai ficar imedindo minha casa lá, mas eu achei que eu tava falando com o Thiago. Eu já vi ali que não é o Thiago. Era outro alguém. E nessa hora, os caras roubam meu jet ski. No próximo episódio, vocês vão ver como. Eu levei até dois sucos na boca, mano. Próximo episódio. Próximo episódio.